27 de outubro de 2021, mais um vídeo para o canal de Alisson da Amazônia, agradeço a todos que assistem o canal, que dão seu like e fazem seu comentário, hoje estou fazendo aqui esse vídeo, agradecendo sempre a todos que estão aí se inscrevendo, comentando, e o canal é todo nosso, está crescendo graças a vocês, vamos aqui falar sobre a diferença dos carros AWD e 4WD, ou seja, carros com trações 4x4, sob demanda ou 4x4 integral, aí estou especificando, mostrando aqui um carro que tem o sistema AWD, que é no caso, sistema 4x4 integral permanente, São carros de excelência, mas de moda, de trações, de rodas diferentes, vai depender do seu uso, né? Carros 4WD, você tem a escolha no momento de abordar o tipo de terreno, ou seja, você quando chegar no local, você pode escolher qual tipo de tração você vai usar, 4x2 ou 4x4, onde você vai ligar a tração do seu veículo. Caso você tenha o objetivo de fazer off-road, vá com 4WD, e no momento certo, traciona em roda no local do asfalto. Maior parte dos veículos fabricantes adotam 4WD, que permite o motorista escolher o tipo de tração, de 4x2 para 4x4, por meio de alavanca, ou botão, ou até mesmo acionamento direto na roda. Existe o carro que tem o acionamento direto, existe esse aqui, que no caso, ele tem um seletor de mudança, que é acionado aqui, por meio de um seletor, você gira ele para a esquerda ou para a direita. Existe o carro que tem o sistema que é por meio de botão, então existe essa diferença. 4WD, ou 4WD, tração nas quatro rodas, e o AWD, ou é o AWD, tração integral sem destição. Aqui a diferença de um carro 4WD, no caso, 4WD, para um carro AWD. Então, não se esqueça que o carro AWD, que é o AWD, que é o AWD, ele tem tração integral sem destição. É o caso desse veículo aqui, a Gravitara, ela é um carro AWD, que no caso, é integral sem destição. Ela anda o tempo todo na tração 4x4, pode ser no asfalto, pode ser na chuva, pode ser na estrada de chão, em qualquer situação. E o carro, que é o 4WD, ele só tem um acionamento sob demanda, por ter sua tração 4x2. E você, quando aciona lá o botão, no momento que você quer usar, por causa de um atoleiro, um aclive, ou uma estrada de chão de difícil acesa, você vai acionar o botão, fazendo essa mudança para o 4WD. Então, existe a diferença. Um exemplo, uma moto com tração nas duas rodas, é um veículo AWD, mas não 4WD, porque possui só duas rodas, e não quatro rodas. Observe, muito cuidado, não ande no asfalto, com o picape tracionado, no modelo 4x4, ou 4WD, na reduzida, que pode quebrar a tração. Isso ocorre, porque quando eles estão acionados, ao fazer uma curva, cada uma das rodas percorre uma trajetória, ou seja, um ângulo diferente, e tem rotação própria pelos diferenciais. E quando a caixa de transferência é travada, os eixos dianteiros e traseiros giram na mesma velocidade, fazendo as rodas arrastarem. E tudo isso porque não tem o terceiro diferencial, chamado diferencial central, que faz os ajustes das rotações dos dois eixos, o traseiro e o dianteiro. Então, esse foi um vídeo para o canal, falando rapidamente aqui, sobre as diferenças do carro AWD ou 4WD. Então, esse foi um vídeo para o canal, falando sobre os carros AWD ou 4WD. Espero que todos tenham gostado, e como sempre termino, com o brado de selva. Então, esse foi um vídeo para o canal.